Olá pessoal, eu sou o Marcos Martino e esse é mais um Noticioso Cultura. E hoje temos a honra de receber aqui no estúdio, ele que é músico, que é compositor, que é um cara fenomenal, porque ele teve a visão de criar um mais importante prêmio da música mineira, que é o Prêmio Mineiro de Música Independente. É o meu amigaço, Rony César. Prazer em recebê-lo aqui, Rony. Prazer, mano. Bom demais, cara. Prazerão, velho. Bom demais. Bom demais. Agora, primeira pergunta, que é básica. Como é que a música entrou na sua vida? Marcos, eu desde novo venho acompanhando a música, até dentro da família, meu irmão já tocava, tocou em algumas bandas. E você é de Contagem, né? Ou você foi em Belo Horizonte? Foi em Belo Horizonte. É, eu nasci em BH, hoje resido em Contagem. Sim, mas o seu início foi aqui mesmo? Foi em BH. Desde novo, acompanhando, morei com a minha madrinha em Belo Horizonte. e depois vim pra Contagem. Mas a minha vida toda era BH. Sim. Nas casas de show, ginástica antigamente, pastel, casa do vovô, cada um tinha vários espaços alternativos. E foi ali que foi surgindo o interesse com a música e tal. Você não tocava nessa época, não? Você era mais admirador? Não, admirador. Acompanhava os shows, gostava das bandas. Bacana. Mas assim, a questão de entrar na música, aí foi no decorrer, com o passar dos anos, que aí automaticamente a influência, né? Convivendo com o pessoal. Convivendo. Aí você aproximou das bandas nessa época, como é que foi? Tive muito contato com muitas bandas, bandas que algumas até chegaram a fazer um... Quais bandas na época que eram as bandas que eram sucesses na época? Você lembra? Eu lembro da Overdose. Não, Overdose. Sepultura, Chacal. Na época do Rock Forte. É, assim. A turma da antiga, vamos falar assim, até agora estou entregando a minha idade, né? Mas... Está todo mundo aí ainda, né? É. E a galera fazendo rock. E aí a gente foi muito bombardeado com aquela... Informação. Informação, aquela coisa toda. E você acaba entrando na música por conta disso. Aí você começou a tocar na guitarra? Como é que foi? Comecei a tocar na guitarra. Começou com violão ou direto na guitarra? Violão. Violão. Eu começava com violão, aquela coisa e tal. E aí quando eu me dei conta, eu já estava mexendo com guitarra. E aí eu fui tocar. Eu me lembro até que foi muito engraçado. Porque era o primeiro show que eu fiz, no caminhão. E o cara colocou a máquina de fumaça no meu pé. E era muito apertado. Então não dava para ir para lado nenhum. Só ficar ali. E a máquina bateu no meu pé, subiu a fumaça. Eu comecei a engasgar com aquilo. Parece até brincadeira, né? Eu pedi socorro para o cara da fumaça. Porque eu estava engasgando com a fumaça. Subia. Foi muito engraçado, né? Baca de fumaça é o terror do artista. O público acha muito bacana aquilo ali. Os artistas... No caminhão e no meu pé. Então na hora que bateu, subiu. E aí foi na minha cara aquilo lá. E foi... Nossa, foi terrível. A gente conseguiu fazer o show ali, assim, aos trancos. E como é que chamava a banda nessa época? Ah, teve de tudo, cara. Essa época, por exemplo, foi a primeira banda. Desculpa, a primeira banda foi Vândalos, alguma coisa. Vândalos. E eram músicas próprias? Músicas próprias. Em português ou em inglês? Um pouco carregado com punk rock, uma coisa mais. Punk rock, sim. Mas nesse sentido, mais protesto, né? Assim. E aí depois, com o passar dos anos, aí foram surgindo outras bandas e tal. E assim... E aí eu fui me encontrando, na realidade, com a música. Dentro do universo da música. Mas eu percebi também que a minha tendência maior não era propriamente ser músico, mas era a produção. Pois é. Então é aí que surgiu a ideia... Foi aí que surgiu a ideia de criar o prêmio mineiro? Olha, a ideia do prêmio mesmo foi depois... Teve uma época que eu era técnico de luz. Sim. Trabalhei até um bom tempo com o Bauxita, com a turma lá no Código B. Sim. E ali já tinha essa ideia. Ah, tá. Mas antes do prêmio mineiro, você teve outras coisas que você produziu antes? Eu fazia produção de eventos e era iluminador também. Ah, sim. E viajei muito com o Bauxita, com a turma. A gente fazia muito show. A banda estava num trabalho bem bacana e... Mas já tinha ali, já estava alimentando a questão do prêmio mineiro. Eu não sabia... Já começando a sonhar. Não sabia exatamente o nome, o que seria, mas... Não sabia se iria aquele momento. Mas aí foi em 2005 que eu falei, não, eu tenho que escolher um caminho. Preciso escolher um caminho e escolhi fazer o prêmio mineiro. E aí eu comecei a correr atrás desse projeto e... E assim, a gente acontece algumas coisas que nos surpreendem. A princípio era para ser um piloto, uma coisa menor, uma escola, uma coisa menor. Para sentir como é que seria o evento. Mas dali, que seria numa escola, dali eu fui fazer no Chevrolet Hall. Mas esse é o primeiro? O primeiro evento no Chevrolet Hall. Puxa vida. Foi só que aí foi um ano seguinte. Quer dizer, a gente... Iniciou o projeto em 2005. Foi um ano, então, costurado mesmo. Preparando e tudo. Em 2006, foi dia 30 de maio de 2006, nós fizemos o prêmio mineiro no Chevrolet Hall. Uma terça-feira e lotamos no Chevrolet Hall. Então, lotado. Terça-feira. Ali na arrancada foi mais de 6 toneladas de alimento de arrecadação. Caramba, do caramba demais. Só na arrancada ali. Pois é, então o prêmio mineiro tem quantos anos, cara? Começou em 2005. Começou em 2005, então agora a gente vai completar 15 anos. É, rapaz. 15 anos. De muitos anos. Pois é, e como é que foi? Foi em interrupção? Como é que foi isso? A gente teve alguns momentos que a gente teve um intervalo, vamos dizer assim, mas aí são fatores externos. São fatores que, ora, questões políticas mesmo, de momento. Porque como é um projeto cultural, você, inevitavelmente, você também tem conversas, você tem que conversar... Você tem que viabilizar com o poder público. É, com o poder público. Então, em alguns momentos, muito tranquilo. Em alguns momentos, a gente precisou de uma articulação maior. Mas, e aí, em virtude disso, houve alguns contratempos. Mas, a gente sempre esteve fazendo o prêmio mineiro. E quando não estava fazendo propriamente o prêmio mineiro, a gente estava fazendo atividades... Paralelas. Paralelas. Correladas. Exatamente, ligadas. Por exemplo, fizemos um circuito do prêmio mineiro que a gente rodou em várias cidades do interior do estado, a gente teve a oportunidade de conhecer várias bandas, teve a oportunidade, inclusive, de alguns artistas nacionais. O egípcio do Tijuana, por exemplo, já fizemos um evento com ele. O Cléstor, no Detonautas, que, aliás, é um grande parceiro nosso, está sempre... Juntos. Juntos. Sempre participando direto com a gente. Inclusive, ano passado, em dezembro, ano passado, ele esteve aqui em Belo Horizonte. Eles vêm como convidados do prêmio mineiro, né? Do prêmio mineiro. Sim. Em alguns momentos, eles fazem apresentação e participam, recebendo esse reconhecimento também, porque tem toda uma história, né? E como o prêmio cresceu muito, assim, muito mais do que eu imaginei, ele extrapolou as montanhas de mim. Então, quer dizer, a gente começou a ter reconhecimento de estados da federação, hoje são todos estados a federação, e, aliás, até ultrapassou isso, porque a gente já tem reconhecimento internacional. Olha só. O nome do prêmio mineiro hoje é falar em Londres, a gente tem gente no Japão falando, Nova York, e o nome está pipocando em vários países. É o Planeta Minas, né? Nós temos um planetinha nosso aqui. O nome de Minas tem... Exaltado nisso aí. Dentro disso aí. E a gente também tem muitos artistas aí que colaboram muito com isso. O próprio Sepultura, que é uma banda que saiu de... Abraçou vocês. O BH e... Que acaba dando legitimidade, acaba dando força, né? Para o movimento. E alguns artistas, as pessoas de fora, inclusive, tem hora que eu recebo vídeo. Ah, Ronda, mandei um vídeo para você aí. Ah, alguém na Califórnia, alguém... Vai, manda vídeos espontâneos mesmo, falando. Não, estou aqui, estou acompanhando, bacana. E tem fácil material na internet do prêmio? Tem no YouTube, né? Tem um bocado de coisas. Tem no YouTube, tem o Instagram, tem o... A gente sempre está colocando alguma coisa. Inclusive, a gente tem feito alguma cobertura de algumas bandas que estão tocando. A gente vai até o show, filma, conversa, bate o papo com a galera. Então, o evento, ele não se encerra ali, não, né? Não acontece só ali, não. Ele continua o tempo inteiro acontecendo. Estou sempre colocando coisas novas. São vários braços, né? Porque... Entendi. Quando a gente iniciou o prêmio nele, o objetivo central nosso era dar reconhecimento aos artistas mesmo. Por quê? Rio e São Paulo já tinha uma cultura com programas de televisão e tal, mas a gente sabe que a dificuldade para muitos artistas entrarem nesse meio é muito difícil. É verdade. Então, o que a gente pensou? Vamos trabalhar para criar um projeto que traz esse reconhecimento ao artista, mas que além disso, ele faça um trabalho social também. Porque a música tem muita força. Se você canalizar ela da maneira correta, você consegue fazer muita coisa. Então, a gente queria canalizar essa força para impulsionar as questões sociais, para ajudar em projeto social, como a questão dos alimentos. Porque a gente arrecadou mais de 23, 24 toneladas de alimentos já ao longo desses anos todos. Sim, não. Dicas de passagem, eu acho importantíssimo linkar tanto com a ação social, como eu acho importante também linkar com a educação, linkar com o turismo, né? Porque a cultura precisa desses links. Precisa. E outra coisa, dá muito orgulho você ver, por exemplo, artistas de outros estados ou até fora do país falando do projeto e falando de Minas Gerais. Quer dizer, a gente está levando o nome do nosso estado, da nossa cultura, daquilo que a gente vivencia, para outros lugares. Você armou foi uma vitrine musical, assim, que você pode fazer essa galera brilhar. Isso é muito bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre o nome, né? Prêmio Mineiro da Música Independente, né? Independente. Por que a palavra independente? O independente vem do um pouco tanto óbvio que é justamente o quê? A gente sabe hoje que o mercado, ele quase que está andando na contramão. Antigamente, a tendência é todo mundo estar dentro das gravadoras. A busca era incessante pelas questões das gravadoras e tal. Hoje em dia, a estrutura, ela está mais fácil. Não é que... Você acha que está mais fácil? Um pouco mais fácil. Hoje, por exemplo, você tem um estúdio em casa, por exemplo. Ah, no sentido de produção, sim. De produção. Verdade, verdade. Facilitou mais, né? Então, as bandas, elas começaram a produzir quase que por si só. E, inclusive, bandas de grande porte saíram de gravadoras e montaram sua própria estrutura. Você está falando uma coisa muito interessante aí. Quer dizer que hoje está mais independente do que nunca, né? Exatamente, porque... Quando começou, talvez nem tanto, né? Quando começou o projeto, começou muito independente. Ainda tinha as gravadoras ainda, né? 2005, você falou. A gente não está aqui tirando o valor das gravadoras, mas deixando claro que todo o mercado começou a mudar. Sim. Você vê a tendência hoje das músicas no Spotify e vários meios de... Várias plataformas. Plataformas de divulgação. Quer dizer, hoje a banda, ela ganha mesmo com apresentação ao vivo, né? Com show. Porque se for olhar, se for... Inclusive, falo de bandas de porte. De renome mesmo. Essa coisa do CD está cada vez perdendo mais espaço. O CD virou cartão de visita, né? Exatamente. Viu cartão de visita. Porque a grande onda é o MP3. Sim, é verdade. É as redes sociais. E a nuvem, e a nuvem. Está tudo na nuvem. Exatamente. Essa nuvem de espencar, aí você vai bater as pessoas. Essa coisa do independente, de ser independente, está muito claro que o grande lance é não ter gravadora. Isso caracteriza já a independente. Sim. Mas você vê bandas sensacionais que não estão atreladas a gravadoras. São independentes. Agora, a gente tem que deixar claro que no prêmio nele, ele tem toda uma divisão. Sim. Tem categorias. Tem as categorias e tem também o que a gente chama das homenagens, porque a gente tem artistas, vou citar alguns nomes, até me perdoe se eu não lembrar todos, porque realmente Minas Gerais é muito rico. Então, vou falar o que eu consigo lembrar dentro desse momento. A gente já teve artistas que passaram pelo Minas Gerais, como Celso Adolfo, Chico Lobo, Tadeu Franco, Guido Vale, Marcos Viana, 14 Bis. O Skank já teve? O Skank e o Jota, a gente sempre teve muita dificuldade em agenda deles. Sim, compreendo. Muito, mas são bandas também que estão sempre... Que são premiáveis. Mas sempre lembráveis. A gente sempre lembra, sabe? Nunca deixamos de reconhecer o que eles vão contribuindo. A importância deles. Inclusive, o próprio Samuel Rosa, do Skank, já nos permitiu executar a música dele em apresentação. A primeira edição mesmo do prêmio nele lá no Chevrolet Hall, documento assinado por ele, tudo direitinho, autorizando a divulgação do trabalho dele. A gente sempre lembra deles, né? A Tina Astácia já passou, o Patufu, vários outros artistas. São muitos artistas, né? E bastante eclésticos. Totalmente eclésticos. Esses são homenageados. Isso é importante dizer, que são artistas que já tem uma história na música. Como eu disse, tem muitos outros, não vou mencionar todos, mas são homenageados. E os artistas independentes, a gente tem todo um processo de avaliação. Então, inclusive, a gente faz algumas atividades de shows mesmo, para que a gente faça essa avaliação ao vivo. É, pois é, eu queria entender isso. Como é que é feita a avaliação? A gente tem apresentações que a gente faz. Quando são bandas aqui da região metropolitana, mais próximas do IBH, a gente faz ao vivo. As bandas, elas se apresentam, ali a gente faz uma avaliação daquele trabalho ao vivo. Porque é muito fácil você colocar, por exemplo, eu pegar um CD já prensado, gravado dentro do estúdio, eu vou ver com total qualidade. Mas ao vivo não, ao vivo ali o cara tem que mostrar o que sabe. Então a gente prefere fazer esse tipo de avaliação ao vivo. Aí, essas bandas menores a gente avalia. Então o prêmio tem também, tem essa parte que vocês agraciam pela observação do cenário e tem também uma amostra competitiva, um festivalzinho que acontece. É, a gente faz essa avaliação. E bandas de outros... Festivalzinho eu desvalorizei, né? É, não. Festival que acontece. Mas eu digo assim, as bandas de outros estados, elas mandam material. Aí sim, tem que ter, que é a categoria Brasil. Sim. Aí tem que vir material. Bandas do interior, também tem que ter material. Não tem como, às vezes, a banda sair do interior para vir para cá. A gente tem dentro... Mas como que é esse material? Em vídeo? É, por exemplo, ele pode mandar a música, pode mandar o clipe, né? Que é o material de imprensa, o que ele vem fazendo, divulgando. Tudo que ele puder, né? Ah, eu tenho um vídeo no YouTube, ele manda o link, a gente acompanha e tal. Então tudo que ele puder, ele manda. A gente faz essa, tem esse corpo de júri que ele avalia, né? Avalia essas bandas, avalia esse material. Tem banda que até se oferece. Não, eu sou do interior, mas eu queria apresentar aí. E a gente abre espaço. Sim, mas isso aí não tem cachê, não. Isso aí, geralmente, é uma despesa por conta do artista. É, porque a gente... Porque o espaço eu estou oferecendo para ele. É, porque a gente já tem todo... Uma despesa violenta. Violenta, né? Sim, imagino. A gente tem um curso de evento, então... Só para informar para o pessoal de casa e tal, tal, porque muita banda vir, né? Sim. Já fica informado. É, exatamente. É isso. O que acontece? Essa parte, se a banda é daqui, é até mais fácil. Sim, sim. A despesa é violenta. É. Se a banda é do interior, a gente pede material. Sim. Mas vamos dizer que a banda queira vir. Ah, não. Eu quero me apresentar. Desde que ela cuide dessa parte dos custos, né? Sim. Mas o espaço a gente cede. Mas a janela está lá para ir. É, a gente cede. E a gente faz material, né, Marcos? A gente faz vídeo, foto, faz tudo. A gente faz todo o material para divulgar esse trabalho. Sim. E material com qualidade. Então, acaba que também serve de portfólio. Claro, claro, claro. Todo mundo precisa disso para caramba, assim. A banda precisa de ser divulgada, né, cara? O nome tem que ser falado, a marca tem que ser falada. Senão, ninguém conhecer, não adianta. Não vai chegar a lugar nenhum mesmo. E é bem bacana, é o que eu estou te falando. A gente tem tido surpresas, assim, fantásticas no decorrer desses anos por conta desse trabalho. Assim, bandas que nos surpreendeu, a gente teve bandas, teve artistas que, inclusive, saíram do prêmio-mineiro e tiveram um alcance maior. Mas isso eu queria saber, você consegue se lembrar, assim, de algumas bandas que foram projetadas através do prêmio-mineiro, assim? São bandas que passaram pelo prêmio-mineiro e souberam divulgar isso. Sim. Porque não adianta, eu digo para eles sempre, não adianta você, por exemplo, ter um troféu, um reconhecimento e colocar na prateleira. Com certeza. Você tem que divulgar. Você não engajar, meu filho, não tiver engajamento. Eu costumo até usar a própria natureza para explicar isso. Você vai ver que quando a galinha bota ovo, ela faz barulho. Verdade. Ela faz barulho. Se você não fizer barulho com o que você tem, como é que as pessoas vão saber? É verdade. Então, alguns artistas souberam fazer isso. Sim. Eu tenho, vou citar muitos exemplos, mas a gente tem alguns exemplos de pessoas que a gente teve um contato maior. O Nedu Lopes, por exemplo, DJ. Nedu Lopes. Eu conheço demais, eu conheço muito. O cara fenomenal. É um cara sensacional. Sempre foi um artista de ponta, sempre foi um cara muito esforçado, batalhador. O Nedu soube trabalhar bem nessa questão. Quando ele recebeu o prêmio nele, ele começou a mandar isso. Do exterior. Do exterior. E se projetou internacionalmente. Acabou virando vice-campeão mundial da Red Bull Tristar. E sucesso total. Hoje o Nedu está tocando tudo quanto é lugar do mundo. É verdade. E teve conosco. Em 2015 ele voltou, recebeu também o outro prêmio nele. O Nedu, rapaz, o Nedu tem uma fórmula de composição que para mim foi totalmente nova. Eu aprendi muito com ele. Um dia eu fiz uma produção uma vez de matrilha com ele. E quando eu cheguei lá no estúdio dele, eu cheguei assim procurando, uai, cadê o teclado? O cara não usa teclado. Mas você consegue compor coisas e criar climas absurdos ali, utilizando a tecnologia que ele tem. O cara que sabe usar software muito bem. Como é que chama aquela técnica? Scratch, né? É, squash. Scratch. Nossa, bicho. Domina total. O Nedu no Scratch é sensacional. Além do Nedu, a gente, outra banda também que passou pelo prêmio nele, teve uma projeção. Fala assim, lógico, não falar que foi o prêmio nele. Não, a gente contribuiu. Foi uma das pecinhas lá que contribuiu. Um degrauzinho da escada. O Scar Celso é outra banda sensacional. Muito boa, né? Conseguiu se projetar bem no cenário nacional. Conseguiu, inclusive, um contrato com o Rick Bonadio, que é um dos maiores produtores. Para nós, o maior produtor nacional. E o que eu fico orgulhoso é que artistas de peso, o Saul Laranjeira, que é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, o Chico Louco. Ele também, que é um cara que gosta de todo mundo, né? Esses artistas que já tem nome, eles me deixam muito orgulhoso que eles também divulgam no portfólio deles o prêmio nele. Sim. E eu também fico muito orgulhoso de falar isso. Envadecido com isso, né? Porque é legal você saber que é um projeto que hoje tem vida própria. Ele praticamente caminha sozinho. Eu tive a ideia, mas o projeto em si... Não é seu, mas sozinho, né? Não, não. É de Minas. Ele é de Minas Gerais. Ele é do povo mineiro, ele é das bandas mineiras. Entendeu? A gente tem orgulho, sim, de ter tido essa iniciativa, mas você sabe quando a coisa toma uma proporção, meio que ela caminha por si só. Cara, e o prêmio nele é você só ter uma equipe? Como é que é? Então, isso é interessante falar. A gente tem pessoas que são colaboradores. Entendo. A gente tem dois momentos do evento. A gente tem um momento que isso é feito na preparação e depois tem um momento que isso é feito já na execução do projeto, que aí vem várias pessoas que a gente convida, que são parceiros sempre, que a gente pode se contatar ali. Então, a equipe cresce muito com a proximidade do evento. Então, cada evento, então, você acaba configurando a equipe a partir da demanda, né? Do que rola. Exatamente. Porque quando a gente chama as pessoas certas, vai conectando, conectando as pessoas. As ideias também vão mudando. E vão criando afinidades. Então, são pessoas de diversas áreas. Pessoas que são umas das áreas de comunicação, outras são técnicas, né? Pessoas de som, de luz, disso, daquilo. E aquilo vai se somando e vai estruturando o projeto para que ele aconteça. E graças a Deus, toda vez que acontece o prêmio nele, ele é muito bem feito. Isso já aconteceu em vários lugares, né? Já tivemos alguns lugares, não vou citar todos, mas fizemos lá. Fizemos o Tivoli Raul, o Nisque Raul, o Francisco Nunes, o Marile, enfim. Vocês têm vontade também de fazer no interior também? Você tem alguns projetos no interior, mas de fazer também o prêmio lá? Ah, esse ano vamos fazer em tal lugar, que é relevante ali? Então, a gente tem vontade, sim. Acabou que ficou muito caracterizado a execução do prêmio nele na capital. Então, a gente, desde que surgiu o prêmio nele, ele é feito em Belo Horizonte. Mas a gente tem um carinho muito grande com o interior de Minas Gerais, até por conta das nossas raízes. E, assim, eu sempre que posso, eu tento lembrar de Minas Gerais ou de algum acontecimento e tal. A gente sempre faz homenagens, eu falei de homenagens. Homenagens de artistas, mas às vezes acontece, infelizmente, alguns desses artistas que são importantes, eles vão embora. Sim. O caso do Fernando Branche, o caso do Vander Lee, que a gente homenageou no passado. Fizemos junto com homenagem do Vander Lee, homenagem à Cidade Mariana, pelo desastre. O que aconteceu, o troféu do prêmio nele veio da Cidade Mariana. Olha só, artesão de lá. Que traz a imagem do cartão postal da cidade, que são as duas igrejas. Isso é muito legal também de falar, porque traz um pouco da cultura do interior do estado. Acaba fazendo essa integração, né? É. Então, a gente tem o caminho. Não é Mariana, que é o prêmio da cidade. Foi o prêmio da cidade. Fizemos um evento lá também. Fizemos circuito. Ah, é? Fizemos. Ah, tem também, tem o prêmio mineiro e tem os eventos. Que são paralelos com relatos. Que são correlados. A gente já fez em Itaguara, fizemos em Cláudio, fizemos em Divinópolis, fizemos em Itaúna, fizemos... E como é que são esses eventos no interior? É tipo um festival ou como é que é? Que vocês fazem... A gente escolhe um local, geralmente por indicação e tal, a gente escolhe um local. Aí a gente convida bandas locais da cidade. Tanto covers e autorais? Covers e autorais. Até porque a gente tem dentro do prêmio mineiro a categoria cover. É, né? Tem, porque obviamente não podemos deixar de citar que mesmo sendo cover, às vezes tem bandas sensacionais. O cover do Beatles, por exemplo. Tem vários, né? Do Aju, conheço muito o Aju. O Aju Marques. Sim, temos várias bandas importantes de covers. Teve o U2 agora em dezembro do ano passado. O Oxpox já recebeu. O Pink Floyd também tem algumas bandas fazendo aí, tentando reproduzir aquela atmosfera, aquele visual. Então, assim, são bandas que, mesmo sendo covers... É um trabalho também, muito bacana, né? Um trabalho muito bacana. Mesmo sendo covers faz um trabalho de divulgação, tanto... E acaba levando o nome de Minas Gerais para fora também. Com certeza, com certeza. Então a gente não pode deixar de reconhecer esse trabalho. Então a gente sempre dá espaço para todos os estilos musicais. Que vai da MPB ao rock pesado, tudo. Do forró, tudo. Todos os estilos musicais. Cara, você também chegou a fazer uma revista com o Prêmio Mineiro? A gente tem uma... Tem ainda? A gente, na verdade, a gente vai lançar agora, né? Vai lançar agora a revista? Vamos lançar uma revista agora. Uma revista digital. Sim. Não é uma revista física, mas é uma revista digital. E essa revista a gente vai colocar nas redes sociais e tal. Estamos finalizando ela, tive alguns contratempos. A questão de saúde, já estava um tempo atrás meio baqueado e tal. Mas estamos finalizando esse material para soltar. E é bacana porque essa edição já vem com a entrevista do Cleston, do Detonautas, e com o Chico Lobo. Sim. Já nessa primeira edição. Então, e algumas bandas independentes também, né? As matérias legais. Mostrando o trabalho. Trazendo galera nova. E vai falar de tudo. Vai falar de mono, vai falar de música, vai falar de tudo. Tudo com culinária. Pegando tudo da nossa cultura mineira. Muito interessante. Da nossa história, da nossa cultura. Pois é. Aqui. Essas informações aí, tanto essas histórias, essas histórias. Onde é que o pessoal tem que entrar para ver? Tem um site, não tem? A gente está trabalhando no site. A gente hoje, a grande parte das informações, nós estamos na rede social, através do Facebook. Facebook. Premineiro? Premineiro.org. Premineiro.org. Parece que tem um outro Facebook também de vocês que está no ar, mas acho que está atualizado não, né? Exatamente. Esse .org está atualizado. Está atualizado. Algumas agências, algumas coisas, iniciaram o projeto e com o passar dos anos, aquilo acaba que não tem uma continuidade. Então, a gente... Fica uma poluiçãozinha na internet ali, né? A gente tem que dar uma limpada nisso, mas o Premineiro.org é o oficial nosso. O Instagram também, Premineiro Oficial. No Instagram, né? E, assim, basicamente, inicialmente seria isso. Em termos de mídias sociais, o que a gente está preparando. Aí, às vezes, tem o documentário que está saindo. Pois é, e esse documentário? O documentário, a gente começou a gravar ele, na verdade, assim... Quem está fazendo esse documentário? A gente iniciou com o Fábio e agora até a própria... Peraí, mas a produção é sua mesmo. Exatamente, é. A gente começou com uma agência e a gente hoje também tem um grupo próprio que está trabalhando isso. A parte de vídeo, de vídeo, de vídeo inteiro. Já gravou com nós, o Anderson Nois já gravou com nós, o Sol Laranjeira, o Manitou gravou, o Celso Moretti gravou, o Bauxita gravou, o Eduardo Costa. Gravou, jornalista da Rádio Touch Eye também. Tem uma turma muito boa. Já gravou. Tem depoimentos de fora do país, tem um de Londres, tem um de Nova York. Tem uma galera de peso, Henrico DePaulo, que é um dos maiores de edição do mundo. Cara, sensacional. Tem Grammy e tudo, também já gravou. Foi homenageado nosso também, já. Enfim, tem muita gente peso. O palco MP3. Ah, pode clicar. E o palco MP3, que é aquele Belo Horizonte, é super legal. É, entendeu? A plataforma é muito legal. Todo mundo conhece, o palco MP3, Cifra Club e tal. Sim. Gravaram conosco também. E foi muito bacana, já fizemos uma homenagem para eles em 2015. E assim, tem uma galera aí muito legal. E a gente está nesse processo de criação, de finalização desse documentário. que fala um pouco dessa história, como surgiu o prêmio, esse crescimento, também essa ascensão que hoje está extrapolando as montanhas, está extrapolando, inclusive, os limites geográficos do estado, no exterior. Está no exterior e tal. Então, assim, o mais bacana, o projeto nosso hoje, do Prêmio Mineiro, para as pessoas entenderem. Então, qual que é o objetivo? Onde vocês querem chegar com isso? Olha, o objetivo central nosso, é muito claro, o objetivo central nosso é levar o nome de Minas Gerais para todos os lugares do Brasil, que a gente conseguir, logicamente, e para fora do nosso país. Até para Minas também, né? Você legitima a cena. Legitima a cena. Mas o grande lance é que a gente quer fazer justamente o quê? Essa troca. Olha, porque quando a gente criou a categoria Brasil, é justamente isso. Você abrir uma porta, uma janela ali para bandas de fora vir para Minas Gerais ou para se divulgarem e tal, mas também deixar aberto para que os nossos artistas também vão fazer esse trabalho lá, nos outros locais. Que retribua a gentileza. Exatamente, né? Porque a gente sempre vai ter essa coisa do mineiro, de acolher. Então, a gente está acolhendo todo mundo, de todos os lugares do país. É verdade. Mas a gente quer também que esses lugares, que a gente está recebendo com muito carinho, possam também abrir suas portas, suas janelas e deixar aberto para a minerada também mostrar o que sabe. E a gente está devagarinho, a coisa está rolando, está acontecendo. Rony, e o Rony Produtor matou o Rony Músico ou o Rony Músico também está... Cara, de fato, a questão da produção tomou tanto tempo que já não consigo pensar em palco. Não consigo pensar em uma formação de banda. Está enferrujado? Ferrujado. Mas você chegou a uma música sua, você é apresentado no... Foi. Em 2007, e até foi bom você lembrar de 2007, que eu queria até falar uma coisa, uma curiosidade do Sideral, Sepultura, eu posso contar essa história. Mas foi o seguinte, em 2007, eu estava fazendo um trabalho do interior mesmo, que a gente já vem fazendo, já estava fazendo. E uma banda, e eu estou... Assim, uma conversa, um bate-papo, eu peguei um violão, comecei a arranhar uma música minha, e eles gostaram. Eu falei, não, cara, que bacana essa música, nós queremos tocar essa música. Olha só. Eles já tinham sido selecionados para o prêmio, né? Eu fui lá, a gente estava fazendo um evento na cidade deles, obviamente eles eram banda participante lá. E quando eles ouviram, eu falei, não, cara, gostamos e tal. E aí, eles falaram, cara, como a gente vai estar no prêmio mineiro, eu queria pedir autorização para tocar essa música. E eu dei a autorização e eles tocaram ao vivo. No Music Hall, lá, estava Sepultura, Detonautas, estava todo mundo lá. Um Sideral, turma toda lá, e eles tocaram. A música chama Seus Erros. E foi muito bacana. Legal, deu uma satisfação extra, né? É. Você está num evento ali, produzindo, fazendo, e de repente alguém está tocando uma música, eu sou um trabalho seu, eu fico muito envaidecido. Nesse evento aconteceu uma curiosidade muito bacana, e eu gosto de contar que foi o seguinte, a gente estava ali na preparação que o Sepultura ia tocar. E quem tocava antes, o Sepultura era o Sideral. E o Felipe, se não me engano é esse o nome do produtor dele, ele estava um pouco preocupado por ser um evento com Sepultura, uma banda de rock pesada e tal. Eu falei, e aí, Rony, você não acha que pode dar algum... Eu falei, não, eu falei, tranquilo, cara, vai ser super tranquilo, afinal de contas é o pré-mineiro, é eclético mesmo, a galera e tal. E aí ele me trouxe essa preocupação, e eu fiquei pensando nos bastidores, falei, gente, será que vai ter algum problema? Não, nunca aconteceu nada disso e tal. E o Sideral entrou. E o Sideral começou a tocar uma música dele. E de repente o Sideral, assim, dado um certo momento da música dele, ele para e começa a tocar Stairway to Heaven. do Led Zeppelin. E para a minha surpresa, o Sideral começou a tocar o solo com a boca dessa música. E aí eu falei, cara, até brinquei, falei, não, o Felipe veio falar comigo do Sideral tocar antes do Sepultura, estou preocupado agora do Sepultura tocar depois do Sideral. Brincadeira a parte, lógico, do Sepultura no Internacional. Que arrebentou na hora, né? Mas o Sideral tocou, solou com a boca. Então, assim, e foi sensacional, levou a galera à loucura, né? Senso artístico do Sideral também, né? Naquela hora ali, né? Você entendeu? Quer dizer, é um cara que sabe estar em qualquer lugar e deu todo aquele charme, aquela situação ali para o evento e tal. E foi engraçado depois a gente lembrar disso. Falei, pô, o cara chegou, eu estava preocupado. Eu acho que foi até combinado, ele estava me deixando preocupado para depois me deixar surpreso. Porque eu fiquei, assim, estasiado de ver a competência... Deliciosa a história. ...do Sideral. Mas você carinha esse ano? A gente está preparando para dezembro. Dezembro, né? Já tem lugar? Tem local? Olha, não está definido o local, mas tem uma situação que a gente quer fazer, que é a gente vai fazer agora um evento no interior. Sim. A gente está avaliando, possivelmente pode ser Ouro Preto, uma das cidades do interior. E vai ser bem bacana. Nós vamos ter bandas locais e vamos levar algumas bandas aqui da capital. Sim. E vamos gravar um DVD desse evento também. Vamos gravar um vídeo bem bacana desse evento. Então, isso aí deve acontecer agora, depois de agosto. Sim. Tá? Então, já estudando isso, não tem muita coisa concreta ainda, porque está naquela negociação com o espaço, né? Sim, normal, normal. Espaço para o funcionador. Mas eu espero trazer essa informação para você de primeira, assim. Bacana demais. Então, quer dizer que o prêmio mesmo, a previsão é de ser mais ou menos de dezembro. Dezembro. É certo que é dezembro. Eu tive ano passado, a gente fez em dezembro também, eu fiquei muito surpreso com a participação de vários segmentos da sociedade mineira, se você me permite falar alguns. Sim. A gente teve lá participação de segmentos, estava jornalista, teve a Rádio Transamérica, que teve lá, a Rádio Itatiaia teve, teve lá jornalistas, teve, por exemplo, a Rádio 89 Rock de São Paulo, que veio participar, o projeto Música Bandas Independentes, também que é de São Paulo, veio também participar, a maçonaria teve lá, teve vários segmentos da sociedade mineira, os alimentos foram doados para a Casa Aura, que trabalha com câncer infantil, e eu fiquei muito feliz com isso, porque já não é a primeira vez, a gente ajudou a Casa Aura já... São quantas toneladas até hoje, desde o primeiro que vocês arrecadiram? A gente já ultrapassou 24 toneladas. 24 toneladas, né? Eu falo sempre mais de 23, mas já ultrapassou 24 toneladas, assim, no número 7, porque tem uma diferencial, só não é isso. E são várias entidades, a gente já doou alimentos para o interior do estado, Gromagol, Viredinha, São João del Rei, Belo Horizonte, Contagem, Hospital da Baleia, por exemplo, é uma das entidades que já foi beneficiada a nossa, assim, a gente não consegue tudo de cabeça, mas assim, vagamente a gente vai lembrando das entidades. Como eu te disse, a Aura já é a segunda vez que a gente dá esse apoio à Casa Aura, que trabalha com câncer infantil, é uma entidade super respeitada, séria, e a gente sempre tem muito apreço com essa coisa do social. A gente nunca arrecadou bilheteria em todos esses anos, quando a gente faz a Nave Mãe, chamo Nave Mãe que é o evento principal, a gente nunca arrecadou bilheteria, a gente sempre doa alimentos. Direciona mesmo. Alimentos. A pessoa quer entrar no evento, beleza, ela paga com alimento. Não paga com dinheiro, não, paga com alimento. E a gente sempre tem a participação das entidades que acompanham esse processo para dar lisura, seriedade. Então elas sempre participam e tal. Já tivemos momentos, por exemplo, que a gente arrecadou no Mineirinho, já tivemos momentos que a gente arrecadou na Praça do Papo, na Praça da Assembleia, com acompanhamento da Polícia Militar, com todo mundo. A gente gosta de toda essa transparência, porque aí não há o que se dizer, não há o que se falar. Entendi. Quando a coisa é feita. Ah, a gente também é do caramba, né? Você poder, através da cultura, poder fazer, é o ideal. E eu tenho certeza, até aqui aproveitando esse momento do seu programa, porque como o Prêmio Mineiro, ele tem esse papel de reconhecimento, que não é só artistas, personalidades... As casas de shows. As casas de shows, ONGs, não. A parte da imprensa também e veículos que ajudam a divulgação da cultura mineira. Você faz um trabalho excepcional com esse projeto de vocês e, certamente, a gente está acompanhando. Estou feliz de estar aqui hoje contigo, da gente podendo bater esse bate-papo. Nós agradecemos. E vamos encaminhar o convite para você estar com a gente esse ano. Vai ser um prazer. Pessoal, então, nosso programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado, cara. Obrigado a você. Bom demais, maravilhoso. Você vai vir aqui de novo, cara. Quando estiver aproximando o evento, eu faço questão que você venha para a gente dar uma detalhada. Beleza? Vai ser um prazer total. Pessoal, nosso programa de hoje fica por aqui. E fique de olho para o próximo Notícioso Cultura na semana que vem. Valeu! Olá! Você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!